. 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 O cara tava com muito medo de você, velho. O cara tava com muito medo de você, velho. O cara tava com muito medo de você, velho. Mais um céu, mais um céu. Cuidado com o maior avanço da nessa aqui da xerife. Tá armado, tá? Tá, dano 100. Eu sou fake TP. Bacana. Jogador caro. Cartas, vira, galera. Eu falei, cuidado com o avanço do xerife. Avanço do xerife e morreu. Isso se chama leitura do jogo. Lá vai, Cartas. Volta, então. Meu inimigo. Tem cartas. Três pra mim. Mais um CT ainda. Mais um CT. Já são um inimigo. Me ribe, vidrinho. Vai, me ribe, me ribe. Me ribe, me ribe. Não, não, não. Aí, boa, boa. Garante o round. Agora mata. Toma hs, toma hs. Que que eu perdi? Pula, pulou, pulou, pulou. Mas cadê ele? Pula, pulou. Mas cadê ele? Embaixo de vocês aí, não? Não. Mas eu sei que ele já morreu no ataque. É, foda-se. Chegaram no round. Eu tô, toda hora matando esse aqui de hoje de 12. Coitado. O cara deve meio de arma, né? Lá vai tá. Lá, é melhor fugirem. É o palco e dá um. É o top. Inimigo à vista. Oxi. Aí, de novo, quase se matei. 120, 120 é daquele join. Que isso, Dream? Como que? Nossa, esse cara deve tá muito puto. Eu foda-seuro de rank. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Nossa, é aqui, 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 aqui. Tá todo mundo, todo mundo meado, guys. Todo mundo meado. Casta um inimigo. Isso, mano. Eu sou muito bom. Meu Deus, tem muito cara. Mais meio, mais meio. Pra trás me matou tudo. Inimigo à vista. Tem até um inimigo. Três pra mim. É, mano. Vamos soltar um. Coragem. É nóis, rapaziada. Dream fala aí que o Warrior, ele matou não, velho. Eu matei 25, guys. O que pode ser tão cara de pedra? E esse robô? Meu, caralho. Você tá vindo ele atrás do preso da parede. Mas você colocou errado, né? Pega ele. Ele é robô, você colocou ele olhando pra... 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 Parede. Na Next. Quem sabe? Eu não sabia isso aí. E vira. Vira o robô. Vira o robô, mano. Parece que o robô tava ofendido, mano. Olhando pra parede. Excluído, né, mano? Meu Deus. Eu fiquei preso. O hashtag eu disse aqui. Tira ele. Bombinho já foi. Eu vou dar cara? Eu vou dar cara com você então. Aliás. Viu o inimigo. Certo. Tchau. Correta, pô. Pega ele. Onde ele foi? Não foi? Não foi. Já teve fogo. Foi, pra ver sim, tô. Ah. Ficou. Ficou. Onde ele foi? Ficou. 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 Mano. Ela tá avançada aqui, já. Você não matará... O último jogador vivo. Resta um inimigo. Pilhada. Tava apilhada. Vitória dos defesores. 31 kills. Tá caçado, tá caçado, tá caçado. Dois rampa. Dois saio. Ganhou uma rampa, 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 rampa. Tem parede, tem parede. Juntos, juntos. Caridou. Tá aí, tá aí. Tem até o céu ainda. Não precisa matar ali, guys. Vou avançar aqui de 12. Lá vai, capa. Meu Deus do céu, pica o pico do seu lado. Eu falei, cara. Cadê o céu? Tá ali pra rampa. Tá numa briga intensa. Céu. Tá aqui na esquerda. Não pegou a arma, tá aí ainda. Tá aqui na esquerda. Tá de 12. Pega, pega a miniarma. Pega a miniarma! Rubika! O que, cara? Tu é burro! Vai jogar de 12 nesse round? Economizo, economizo, claro. Não. Ai, ai. Tem um bomba, tem um bomba. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pode passar, pode passar. Pode passar. Toma, HS. Menos 85. Haze. Indo telhas, indo telhas. Telhas, 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 telhas. Ai, ai. Gasta um mínimo. Boa. Toma, HS. Varado. Ai, com 12, matei um. Quase dois, cara. E não gastei nada, tá vendo? Boa, boa, boa. Inclusive, eu vou de 12 de novo. Ó, eu tenho certeza que um cara de xerife vai avançar aqui. Me empresta a mandar rápido. One tap, one tap, one tap. 3, 2, 1. Um... Morreu. Matei um pombo. Pega ele. Pega ele. Puxa. Lá vai tá. Tem cuidado boa. Tem cura? Pegou a arma. Pegou a arma. Pegou a Fanda, pegou o Fanda. Agora eu acho que o P. vai ficar no automático, que tu vai poder parar de acabar com você. Não, tá na roda. Tem que apertar. acorda e agora sim lá vai fogo ai crava mira crava mira ele vai tá logo inimigo pista tá logo velho lá vai tá alguém foi retido lá vai fogo lá lá olha que ele faz mano deixa eu pegar esse lado aqui eu não sei fazer um monte de gente último jogador tenta jogar fora é sério o bom caiu do céu sem carta essa é um mínimo valeu valeu pode entrar aqui lá vai cara calma troca de lado para a corda pega e aí 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 queria falar nada não mas estudar de bala e eu dou de pinada e aí dois lá vai e aí e aí agacha agacha e aí agora a a Passaram comercial, tiramos de bloco pra me ajudar, já voltamos rapaz Transcrição e Legendas Pedro Negri